O que você acha de um canal, o C3TV, que é o primeiro canal de mudanças climáticas do mundo, que está muito em pauta hoje, o lançamento de um canal como esse para o nosso universo, que fala de sustentabilidade, ESG, o que você acha? Isso é decisivo, para você ter uma ideia, na minha agenda de hoje aqui, que é o dia inteiro, a gente tem dois tratados que a gente está assinando em cima da sustentabilidade. Não há a menor possibilidade do Brasil ser promovido hoje no mundo se não for em cima da garantia de compensação de carbono, da questão das energias renováveis, e esse é um debate que a gente está trazendo para o turismo. Como é que a gente compensa a questão do turismo, por exemplo, a aviação, com crédito de carbono? A própria Embratu comprou 700 créditos de carbono, a Embratu hoje é uma empresa completamente sustentável, mas como é que a gente faz o Brasil ser através do turismo? Esse é o maior desafio, acho essa ideia incrível. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado.